Sempre estudei pelo Alphacom, sempre acreditei que no sistema que o Alphacom, que você vê videoaula, fazia questão e fazia muito simulado, acreditava na ideia que era proposta lá no curso e nunca estudei por outro método tirando esse daí. Todos os domingos eu seguia o que o Evandro falava paulatinamente, fazia questões pra caramba e seguia simplesmente o que era proposto pelo curso e graças a Deus o resultado tá aí. A vitória veio e eu devo muito, mas muito mesmo ao Alphacom essa vitória que hoje eu tô conseguindo que eu quero dividir com todos aí da equipe do Alphacom. A parte mais difícil pra mim é a vida de um concurseiro tem muito altos e baixos. Pra mim foi na época da pandemia, né, que a incerteza de que o concurso abria ou não fosse abrir, aquilo pra mim no momento foi muito difícil. Mas mesmo assim, como a vida de família humilde também, eu tinha essa garra dentro de mim e eu sabia que eu nunca iria desistir até conseguir passar nesse concurso aqui. Não é clichê, mas eu faria tudo novamente, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. E que fique registrado. Eu achei que eu tinha reprovado nesse concurso. Eu corrigi a prova no domingo e na segunda eu já tinha voltado a estudar pro próximo que fosse acontecer aí. Desisto nunca.